Se você tá procurando algum jogo pra jogar em mídia digital no seu console, você precisa ver o link que eu deixei na descrição e conhecer a Costa Mac Games. Dá uma olhada lá. Quem me conhece há muito tempo sabe, eu tô sempre com o óculos na cara. Houve até uma época aqui nesse canal que eu tava sem, mas foi pelo simples fato de eu ter perdido meu óculos, ele simplesmente sumiu um dia. Longa história. E eu fiquei uns 4 meses sem ter óculos, porque eu não tinha como comprar um. Foi inclusive a galera no canal que me ajudou a comprar um óculos novo pra eu poder usar e enxergar as coisas melhor. Eu lembro até hoje da sensação quando eu coloquei o óculos de volta depois, eu acho que foi uns 4 meses que eu fiquei sem, de olhar pra minha cara num espelho que tava na frente e pensar Caceta, eu sou feio, mano. Sério, eu não tô zoando. Eu já fiz um vídeo no passado falando sobre essa minha necessidade de usar óculos desde criança, contei algumas histórias engraçadas até sobre essa situação relacionada a isso. Mas pra quem não assistiu esse vídeo e não sabe como... Cara, eu uso óculos desde os 8 anos de idade. Uma dessas histórias engraçadas foi o que deu motivo pra minha mãe me levar num oftalmologista. E então ele descobriu que eu tinha miopia e astigmatismo. Já me perguntaram várias vezes, ah, quantos graus do seu óculos e não sei o quê. Pra quem tem curiosidade, isso aqui é uma receita minha. Em resumo, pra quem não entende nada do que tá escrito ali, eu tenho miopia e astigmatismo nos dois olhos. Cada um tem as duas coisas. Porém a miopia, ela sempre foi fraca. Eu tenho 0.75 graus em um olho e 1.75 graus no outro. Já o astigmatismo, quando ele foi descoberto, ele tava em torno dos 2,5, 3 e pouquinho talvez. Eu não lembro agora. E o astigmatismo, ele tem um problema muito grande de ser progressivo. Ele nunca vai diminuir. Existem alguns problemas que eles conseguem diminuir com o tempo, com o tratamento certo, etc. Mas o astigmatismo, ele é progressivo. Ele vai sempre estar aumentando de pouquinho em pouquinho. E foi sempre o que aconteceu comigo. Sempre usei óculos desde os 8 anos de idade. Houveram períodos como esse, nos 4 meses, que eu fiquei sem por não ter condições de ter um óculos na época. Meus óculos sempre estiveram quebrados. Eu não sei porquê, mas eu tenho o azar de sempre conseguir quebrar de alguma forma. Mas assim, é uma coisa que faz parte da minha vida. Todos os dias da minha vida. Eu acordo e a tecnologia é foda, né? Porque a primeira coisa que eu faço é pegar o celular pra ver essas mensagens que tem, etc. Depois eu pego o óculos. O meu cérebro, ele já criou algo inconsciente que eu percebi com o tempo em que quando eu tô de óculos, eu tô de boa. Se eu tirar esse óculos aqui, eu começo a sentir sono. Aparentemente, o meu corpo, ele entende que quando eu tiro o óculos, é pra eu dormir. Assim como se eu colocar o óculos de manhã, assim que eu acordo, eu acordo de verdade e não volto mais a dormir. É bem doideira isso aí. Por que que eu tô falando tudo isso daí? Eu comecei o vídeo já no meio do assunto, etc. Eu tomei uma decisão recentemente e eu quis fazer esse vídeo pra registrar isso. Porque vocês vão acompanhar o processo disso acontecendo ao longo dos meses aí. Enfim, ao longo do próximo período, das coisas que vêm pela frente. Eu já vou falar pra vocês qual foi a minha decisão, tá? Vou aproveitar esse vídeo aqui pra novamente dar a dica pra vocês da Lenscope. Eu sei que parece muito, ah, ele foi pago pra dizer isso. Mas não, a minha parceria com a Lenscope já acabou. Já falei deles. Já fiz vídeo falando sobre. Já mostrei os óculos pra vocês, mas eu volto a recomendar. Por quê? Porque eu acredito que seja um bom serviço, saca? Eu tô usando óculos feitos por eles desde 2018, eu acho. Lá naquela época me procuraram pra fazer uma parceria. E foi aí que eu fiz aquele vídeo contando essas histórias. Juntei uma coisa na outra e pensei, por que não contar, tá ligado? Aí eu fiz o vídeo. Eu adorei aquele óculos. Eu fiquei usando ele até ele começar a cair aos pedaços. E eu recebi outro e-mail em contato da Lenscope comigo. Perguntando se eu tava afim de fazer uma parceria com eles. E com certeza eu quis. Porque afinal de contas, eu adorei o óculos que eles me mandaram. Eu adorei a maneira que foi executado todo o serviço naquele tempo. Inclusive, quando o meu óculos quebrou, eu postei alguma coisa nos meus stories do Instagram. Isso já faz muito tempo. E eles não me ignoraram. Eles viram o meu story, me responderam. Nem sabiam mais quem eu era, provavelmente. Eu não sei, talvez lembre. Eles responderam o meu story pedindo pra eu enviar o óculos pra eles de volta. Que eles iam arrumar. Nem que fosse pra fazer outro. Mas eles iam resolver o meu problema do óculos estar quebrado. Acontece que eu teria que enviar pra eles pelo correio. Eles até mandaram uma autorização pra eu enviar pro correio. Só que eu ia ficar alguns dias sem óculos. E pra mim, são dias sem trabalhar, basicamente. Porque uma coisa, eu ficar meses sem óculos. A minha visão acostuma a estar sem óculos. Eu enxergo mal, começo a apertar o olho, assim. Tudo bem. Só que assim que você tira, você não enxerga nada, cara. E eu ia ficar alguns dias sem enxergar nada direito. Eu não ia conseguir trabalhar. Então eu pensei, cara, é melhor o óculos quebrado mais funcionando na minha cara. Eu trabalhando do que eu parar de trabalhar e ficar uns dias sem ele só pra eles consertarem. Acabei nem usando esse serviço deles, mas me ofereceram. E aí, dessa vez, eles entraram em contato novamente pra me mandar esse óculos aqui. Esse óculos aqui, ele tem uma lente igual a do anterior. Mas eu sinto que ela tá um pouco melhor. Talvez eles tenham melhorado a tecnologia dela. Por quê? Eu, agora, atualmente, eu tenho uma luz aqui. Tenho uma luz ali. Tem outra no teto. Tem uma TV de 43 polegadas aqui. Um monitor de 23 e um monitor de 27. Tudo aqui na minha frente. É pra isso tudo que eu tô olhando nesse momento. Todas essas luzes aqui, elas emitem uma luz ultravioleta. Que é uma luz azulada. Que, além de cansar a nossa vista, deixar com dor de cabeça no final do dia, esse tipo de coisa. Ela também é prejudicial, de certa forma, pra saúde da sua visão. Com o tempo, você com muito contato nessas telas aí, você vai provavelmente desenvolver alguma deficiência visual, como miopia e etc. Esses óculos aqui, eles têm proteção 100% contra essas luzes. Então, eles cortam elas. E o mais interessante, pra mim, pelo menos, é que ele não altera nada as cores. Porque tem muita lente por aí que faz isso, só que deixa as cores mais amareladas. Porque ele corta o azul, então ele desbalanceia as cores no geral e tudo fica meio amarelado. Nesse caso aqui, não é o que tá acontecendo. As cores ainda são as mesmas que eu enxergo se eu tiver sem o óculos. Isso é interessante pra mim, porque eu trabalho com audiovisual. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, ó. Isso que vocês estão vendo aqui, se ele tá com as cores corretas, se minha pele não tá esquisita, etc. É porque eu consigo enxergar as cores direito. É importante pra mim isso aqui. Só que, conversando com eles, eu pensei, cara, eu preciso de uma outra coisa. Porque o que eu senti era isso. Eu passo das 10 horas da manhã até as 5 da manhã do outro dia, basicamente, aqui. Sentado aqui, trabalhando. Quando eu não tô trabalhando, ou eu tô sentado ali atrás assistindo TV, ou eu tô aqui mexendo em outra coisa, no Facebook, etc. Então, eu tô o dia inteiro com contato com isso. E além dessa luz ultravioleta, eu também tenho luz forte aqui na minha frente. Porque se eu quero ter uma imagem de qualidade, eu tenho que ter bastante iluminação chegando em mim. E isso começa a cansar os meus olhos. Depois de uma live um pouco extensa, eu sempre sentia aqui em cima, aqui, ó. Começando a doer um pouco. Não era a mesma dor, porque eu tava com aquela proteção UV. Não chegava a dar dor de cabeça quase nunca. Só que, por exemplo, eu abri uma nova aba no Chrome e ele dá uma piscada. Vocês viram essa piscada aqui? Dá uma piscada em branco, assim, ó. E esse negócio fazia, sabe? Tipo, parecia uma luz tão absurdamente forte pra mim no final do dia, que eu pensei, cara, eu preciso de um óculos que seja escuro. Mas não um óculos escuro normal. Porque eu não quero sair no sol com um óculos escuro. Não é um óculos de sol. Eu precisava de algo que seja escuro, mas não muito. Porque tinha que ser só escuro o suficiente pra eu usar aqui dentro, tá ligado? Eu usar dentro do meu escritório, usar dentro de casa, pra trabalhar. E aí eles fizeram esse óculos aqui pra mim também, que eu já tenho usado muito pra gravar vídeo, pra fazer live. Fica estileiro ainda, né, cara? Então, eu tenho usado muito esse óculos aqui, porque ele simplesmente suaviza tudo pra mim. Olha agora. Agora tá tudo tranquilo pra mim aqui, essas luzes. Eu posso olhar diretamente pra luz aqui e não vai doer meu olho. Muito menos o monitor. Então, quando eu tô com a vista cansada já, etc, no final do dia, eu coloco esse óculos aqui e fica perfeito pra mim. Esse óculos aqui, inclusive, eu tive um problema com ele, com o original, né, que me mandaram. Ele, de repente, quebrou aqui, do nada. Eu não sei o que aconteceu. Pra mim, ele tava parado na mesa, aqui do escritório, em repouso, e de repente eu olhei e tava quebrado. Falei com eles, eles pediram, mandei o óculos lá, refizeram o óculos inteiro, inclusive, refizeram a lente do zero e me mandaram novamente. Então, cara, é um serviço bem legal mesmo. Fiquei muito tempo falando, porque eu queria também compartilhar essa história de como foi essa transição, esses dois óculos novos. Por que que eu tenho um óculos escuro? Por que que, às vezes, eu tô com óculos escuro na live e tal? É por isso. Porque ele me ajuda. E o serviço dos caras da Lenscope é muito bom, cara. E a prova disso é isso, cara. Esse óculos aqui, eles só me deram a lente. Eu comprei a armação, inclusive, pra poder ter o óculos. E porque eu acho que é um serviço que vale a pena. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada aí no link. Você também me ajuda. Eles, com essa proposta de parceria, me ajudaram bastante me fornecendo óculos pra eu poder trabalhar, pra eu poder ter o máximo conforto aqui. Então, é aquilo que eu sempre digo. A gente ajuda quem ajuda a gente, certo? Então, se você tá precisando de um óculos, se você tem problema de visão e se você não tem também, é válido. Lembra que eu falei das proteções todas, principalmente da luz UV das telas. Se você também passa muito tempo nas telas, mesmo que você não tenha nenhum problema no seu olho, é bom você ter um óculos desse, porque ele vai proteger o seu olho, mesmo que seja 100 grau. Eles fazem um óculos 100 grau, certo? Então, dá uma conferida no link lá, se te interessar. Mas, então, o que eu tava falando sobre o óculos que eu uso desde criança e que eu tomei uma decisão? No início agora do ano, eu comecei a mudar um pouco o meu estilo, digamos assim. Vocês acompanharam isso. De repente, eu comecei a pintar o cabelo. Eu tava com o cabelo roxo, depois ele ficou rosa. Agora ele tá desse jeito... Não dá pra dizer que tá branco? Tá branco, né? Eu não sei. É porque nem sempre ele começa a ficar amareladinho, aí eu tenho que passar um negócio pra ficar branco de volta. Enfim, e tem uma coisa que tem me estressado muito, é que eu tenho cílios muito grandes, cara. Esses cílios, eles ficam esfregando na lente, assim, ó. Quando eu tô piscando. E isso faz com que o meu óculos esteja toda hora sujo. Eu tenho que pegar as paradas aqui e limpar, pra poder enxergar direito. E aí eu comecei a pesquisar sobre lentes de contato pra eu usar. E fui pesquisando, não é tão caro. E vendo como que seria e tal. Não sei como que funciona lente de contato pra quem tem astigmatismo. Parece que é uma lente diferente. Inclusive, se você que tá assistindo aí usa, sei lá. Se você sabe como é, comenta aí nos comentários, mano. Vamos trocar o conhecimento aí, porque eu também não sei. Me diz aí. Tô pensando seriamente em comprar umas lentes de contato. Mas não é essa a minha decisão. Deixa eu continuar contando. Tava procurando. Entrei nos sites, vi os preços das lentes e tal. E aí eu lembrei de um trabalho que eu fiz lá em 2016. Que foi sobre uma série de vídeos de um oftalmologista. Explicando várias das deficiências que a gente pode ter nos olhos. Como elas podem ser tratadas ou não. Porque elas ocorrem, etc. Eram uns 12 vídeos, assim, que eu produzi pra ele. E ele fez a filmagem, não sei o que. Dirigi a gravação, editei depois, etc. E no final desses vídeos, a intenção desse oftalmologista com esses vídeos. Era explicar sobre a cirurgia refrativa. Que é uma cirurgia que fazem a laser nos olhos de uma pessoa. Que tenha certo grau de deficiência nos olhos. Tem um range que ela consegue fazer. Se for menos, não dá. Se for mais, não dá. E aí eu lembrei disso. Quando eu tava pesquisando sobre as lentes. E eu pensei, cara, por que é que eu não faço a cirurgia? Eu fui pesquisar sobre como ela funcionava. Eu lembrava dele falando que era uma cirurgia simples. Ela é bem rápida. A recuperação é rápida e simples, etc. Mas eu fui pesquisar como que funciona. O que você precisa pra fazer. O que você... Quanto custa pra você fazer, etc. Pelo que eu pesquisei, o grau de deficiência que eu tenho. Tanto do astigmatismo quanto a miopia. São ambos corrigíveis. E ambos estão dentro do range da cirurgia. Menos o olho da miopia que tem 0.75. Se eu não me engano, tem que ser acima de 1 grau. Aí eu acho que provavelmente eu ficaria com essa miopia aí. Eu não sei como é que funciona nesse caso. Ainda preciso me informar, na verdade. Mas o pior de tudo é o astigmatismo. Porque, como eu disse, eu comecei com 3 ponto alguma coisa. Hoje eu tô com 5 graus em cada olho. Então, é muito, cara. Quando eu tiro o óculos, eu não enxergo nada direito. Eu me decidi. Eu quero fazer essa cirurgia. Talvez o que eu vá fazer seja fazer uma transição. Ir pras lentes de contato pra acostumar, talvez. Ficar sem o óculos. Pra saber como é a sensação. E aí, ir estudando. Consultar um oftalmologista pra me informar sobre como é pra fazer essa cirurgia corretiva, né? Cirurgia refrativa nos meus olhos. E eu queria compartilhar isso com vocês. Porque como vai ser uma coisa que eu vou fazer no futuro, eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Vocês vão vendo essa parada acontecendo. Eu vou informando vocês. A gente vai trocando ideias sobre isso. Também, se vocês tiverem informação sobre o assunto todo. Quem sabe tem gente assistindo aí que já fez essa cirurgia e pode me contar como foi a experiência. Eu quis trazer esse vídeo pra cá porque é interessante. E aí, eu esqueci de falar sobre preço, né? Eu comecei a pesquisar. E pelo que eu entendi, a cirurgia custa em torno de 3 a 4 mil reais. E foi aí que bateu o clique. Foi aí que eu decidi. Por quê? Cara, eu recentemente paguei mais do que isso naquele videogame que tá ali atrás. Recentemente paguei mais do que isso na placa de vídeo que tá dentro do meu computador. Por que é que eu não vou investir essa grana em algo que vai ser pra sempre? Algo que vai resolver um problema que eu já tenho há 25 anos. Eu uso óculos há 25 anos. Você que não usa óculos, tenta se imaginar todos os dias. Você tem que acordar, dar uma limpada, colocar na sua cara e ficar o dia inteiro com esse negócio pesando no seu nariz. Inclusive, se você olhar meu nariz, provavelmente vai ter algumas marcas aqui. Porque, cara, desde criança usando. E aí você tenta enxergar o negócio e pô, o óculos tá sujo. Tem que tirar, tem que limpar. Negócio de você tá deitado no sofá e acabar pegando no sono e dormindo. Isso aí não existe, mano. Você vai dormir com o óculos na cara, uma hora você vira e rola em cima dele e aí você quebra ele. Se ferrou. Enfim, coloquei na minha cabeça que eu quero ter essa vivência, tá ligado? De não precisar me preocupar com isso todos os dias. De colocar um negócio na minha cara pra poder enxergar. Eu quero corrigir o meu olho e simplesmente poder enxergar normal, saca? Se eu posso fazer isso, se é de certa forma acessível, se tornou um objetivo. É isso. Então é isso, gente. Eu queria compartilhar esse pensamento, essa decisão com vocês. Porque vocês vão ver o período que eu for fazer. Quando eu for fazer a cirurgia, talvez, se eu conseguir fazer um vlog ou alguma coisa mostrando como é e se interessar vocês também nisso, eu vou tentar fazer, cara. Vocês vão ver a minha recuperação e, enfim, quem sabe no futuro a gente vai tá aí. Lembra quando eu usava óculos? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo diferente. Eu só vim aqui pra trocar ideia com vocês mesmo. Não vim falar ninguém sobre videogame, vídeo. Mas, enfim, espero que tenha sido um vídeo interessante pra vocês. E a gente vai ver como vai ser os próximos capítulos. Comenta aí embaixo se você sabe alguma coisa sobre a cirurgia, sobre as lentes de contato, se você usa. Porque eu sempre fico pensando, cara, lente de contato, putz, dá um trabalhão de colocar, tirar todo dia. Putz, ai! Mas talvez eu me arrisque experimentar isso. Eu já tenho óculos mesmo, se der ruim, eu só coloco óculos de novo. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. E tchau. Tchau.